Não quer conhecer aquilo com a senhora. Tá bom. Vamos lá? Tá bom, vamos. Olha, gente, agora, tia, não tem pra onde correr, não é? Olá, olá, olá. Olá. O nome do senhor? Geraldo Ferro. Tudo bem? Tudo bem. A churrasqueira bem antiga. Isso aqui é perigoso, hein? Perigoso. Nossa. Isso aqui, o que é isso? Isso aqui é a jopor que colabou. Simples desse jeito. Não é melhor isso aqui guardado, não sei, um tapioá fechado, na geladeira, aqui do lado. Isso aqui é errado, gente. Posso abrir? Olha. Ixi, maravilha. Ó, tomate de pôdor. Que merda é isso? Eu comi isso? Ele congelou. Ó. Olha aí, ó. É pôdor? No meio do... Não, gente. É pôdor? Mas o pior é isso, gente. O pior é isso. Não tem nem palavra pra explicar. Essa fritadeira aqui... Essa fritadeira só funciona um lado. Olha a estrada do olho. Quanto tempo que ele foi trocar esse olho, gente? Não, tem uma semana. Nossa, minha gente. Uma desolação, hein? Vem um fiscar aqui, tá morto. Me deu vontade de sair correndo. Acabou com a minha reputação. Esse aqui que é isso? Esse aqui é o curioso. Carne moída. Do boro que eu comi hoje? Não. Gente, você quer matar os clientes? Carne moída é o que tem mais bactérias do mundo. Você vai congelar desse jeito? Desacendo o vácuo. Esse aqui é um veneno. Concordo com ele, que a gente já tinha pedido pro meu filho trazer o saquinho de embalagem, só que ele não aceitava o conselho nosso. Você pode começar a limpar esse restaurante, hein? Me organizar essa cozinha. Não é porque é pequena, não é porque a gente não tem grana, que a gente vai ser suja. Então, o que está acontecendo aqui é isso aí mesmo. Por isso, está perdendo dinheiro. Dona Rita, você me desculpa. Sim. Mas eu tenho medo de comer a cebolinha agora, depois que eu visitar a cozinha. Eu vou voltar mais tarde, vou ver como você trabalha com cliente. Até mais tarde. Até mais tarde. Até mais tarde. Até mais tarde. Vai com Deus. Chato lugar. Veste em pé com misericórdia.